Vamos lá trabalhar com a nossa propriedade distributiva, tá gente? A propriedade distributiva nada mais é do que a distribuição da multiplicação entre conjuntos. Dá uma olhada aqui, nós temos o primeiro conjunto com dois elementos, esses parênteses, colchetes e chaves significam conjuntos na matemática, né? Nós temos o x e o 2y aqui nesse primeiro conjunto, aqui no segundo conjunto nós temos o 4 e o menos z. Vamos lá, como a distributiva é a distribuição da multiplicação de todos os elementos de um grupo com todos os elementos do outro grupo, nada mais é do que fazer isso aqui, ó, x vezes 4x, isso aqui vai dar x ao quadrado. Por que x ao quadrado? Primeiro que você está aplicando a propriedade da potência, repete a base e soma os expoentes, mais 1 igual a 2. Você tem que ter cuidado quando esse expoente for negativo, aí você vai entrar aí nas operações com números inteiros. E por que deu 4 aqui na frente? Porque aqui na frente do x tem 1, só que ele não aparece. regra básica aqui da multiplicação entre monômios e polinômios. Número multiplica com número, letra multiplica com letra. Se precisar aplicar a propriedade da potência, aplica. Então é por isso que aqui deu 4x ao quadrado. Tinha 1 aqui na frente, 1 vezes 4 vai dar 4. Você tem que ter cuidado com uma coisa, com o jogo de sinais. Esse x vai ser multiplicado com o menos z também. Perceba que eles são sinais diferentes. Isso daqui vai dar, na multiplicação, sinais diferentes, sempre negativo. E x e z vai ficar x e z. Ou tanto faz, z e x, não importa muito essa ordem aqui não. Tá bom? Mais visual mesmo. Até porque nós temos a propriedade da multiplicação que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então não vai alterar aqui. Vamos para o segundo elemento agora. 2y vezes 4z. Lembra, número com número, letra com letra. 2 vezes 4, 8. Lembrando que eles têm sinais iguais. Positivo e o 4x é positivo. 2 vezes 4 vai dar 8. Z, ou, y vezes x vai dar xy. Tanto faz x, y ou yx. Eu coloco na ordem alfabética. Fica a seu critério. Isso daqui não vai alterar nada o nosso cálculo. Nós temos 2y vezes menos z. 2y menos z. Nós temos aqui na frente o 1. Então vai ser 2 vezes 1. Eles têm sinais diferentes. Na multiplicação, sinais diferentes. Resultado sempre é negativo. Então 2y vezes menos z vai dar menos 2yz. Isso daqui seria a nossa resposta. Tem como continuar daqui? Tem. Nós não vamos utilizar a técnica de colocar algum termo em evidência ou alguma coisa do tipo. Mas você vai procurar verificar se há elementos semelhantes. Você só pode terminar a conta depois que você confirmar que tem elementos semelhantes. Por exemplo, nós temos aqui o x². Vamos procurar outro x² aqui na história. Não tem, não tem, não tem. Ok, então o 4x² fica. xz. Tem algum outro xz na história? Não tem. xy. Tem algum outro xy na história? Não tem. E yz. Não tem nenhum outro yz na história. Então o nosso polinômio fecha a conta aqui mesmo. Era para ser um jogo da velha, né? Ele vai fechar aqui mesmo. Se tiver, você vai fazer a operação com monômios e polinômios conforme as aulas anteriores. Tá bom? Vamos pegar aqui a nossa letra B para fechar esses nossos exemplos. Distributiva é distribuir a multiplicação de cada elemento de um grupo com cada elemento de outro grupo. Nós temos aqui, nesse primeiro grupo, dois elementos. O menos 3a e o mais b. Aqui nesse segundo elemento, nós temos três, nesse segundo grupo, nós temos três elementos. O b, 2e e menos 4d. Bom, vamos fazer a distributiva. Menos 3a vezes b vai dar menos 3ab. Lembrando que na multiplicação, sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. Menos 3a vezes 2c, sinais diferentes, negativo. 3 vezes 2, 6. Ac seria aqui o nosso resultado. E agora nós temos menos 3a vezes menos 4d. Sinais iguais, o resultado disso daqui é positivo. O menos 3a é negativo. E o menos 4d é negativo. Sinais iguais, resultado sempre positivo na multiplicação. 3 vezes 4 vai dar 12. A vezes d vai dar ad. Eu coloco na ordem alfabética, fica a seu critério. Temos aqui, agora o b, né? b vezes b vai dar b ao quadrado. Sinais iguais, sempre positivo. b vezes 2a vezes 2c. O 2c é positivo, o b é positivo, o resultado vai ser positivo. Sinais iguais, sempre positivo na multiplicação. E o resultado 2bc. Eu coloquei na ordem bc, por causa da ordem alfabética, fica a seu critério. E nós vamos procurar agora b vezes menos 4d. Nós vamos ter aqui, sinais diferentes, negativo. 4 menos 4bd seria a organização dessa nossa multiplicação de polinômios. Isso aqui é um d, né? Vamos agora procurar ver se tem termos semelhantes. ab. Tem algum outro ab? Não tem. ac. Tem algum outro ac? Não tem. ad. Não tem nenhum outro ad. b ao quadrado? Não tem. bc. Tem algum outro bc aqui na jogada? Não tem. E bd? Não tem nenhum outro bd. Então, nosso polinômio organizado é isso daqui. Nesse primeiro momento, nós queremos apenas aplicar a propriedade distributiva. Depois, nós vamos entrar aí na propriedade distributiva. E depois, ele vai gerar um monômio e um polinômio. Mas isso daí é conforme os exercícios vão aparecendo. Inclusive, tem exemplos anteriores aí com os monômios e polinômios que surgiram a adição e subtração depois de uma propriedade distributiva. Aqui, eu só retifiquei um pouco mais essa propriedade. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ativa o sininho para receber notificações de quando vai chegar mais aulas de matemática. Certo? Até a próxima, gente. E tchau. Tchau.